Nós participamos de uma reunião virtual devido à pandemia que está instalada no nosso país e no mundo inteiro. Então nós estamos todos de quarentena, estamos todos em casa, mas estamos trabalhando. E participamos hoje de uma reunião importante confederação que vai ser uma sistemática de reuniões toda semana para nos aparelharmos. E essa reunião, a importância dela é de dar formação para a gente estar podendo atuar na nossa base e no nosso meio político e social também devido a toda essa problemática que vem nos enfrentando. Então eu acho que a federação tem um papel importante nesse momento de estar fazendo esse intercâmbio entre os sindicatos, entre os presidentes, os diretores dos sindicatos, para nós podermos levar para a nossa base. E eu acho que a federação vem fazendo um bom trabalho nesse sentido, não só agora, na época da pandemia, mas antes, quando a gente podia fazer nossas reuniões presenciais. E agora nós estamos fazendo virtual por conta dessa toda essa problemática, todo mundo já sabe. Mas a importância da federação de estar fazendo isso, buscando esses caminhos para a poder participar. Por isso eu acredito que a federação venha realizando um bom trabalho e vai continuar realizando, tenho certeza disso, não só agora, mas depois que tudo isso passar também, que vai passar, precisamos fazer a nossa parte agora. E eu queria deixar um recado aqui para todo o trabalhador da minha base e do Brasil também, de todas as cidades, do Brasil inteiro, todos os trabalhadores de todas as categorias, principalmente os servidores públicos, que é a nossa categoria, mas para toda a categoria e todos os trabalhadores do Brasil, dizer da importância que a federação está tendo nesse momento, de nos dar formação. E o recado que eu quero deixar é o seguinte, além disso, dessa importância, é que vocês participem das reuniões com a federação quando for convocado, divulguem nas suas bases, tragam sugestões para a federação poder estar desenvolvendo novos trabalhos. Então assim, o recado que eu deixo para vocês é que se atentem às notícias verdadeiras, a federação está aí buscando um caminho de criar aí uma alternativa de mandar informações verdadeiras para a nossa base. Não vamos compartilhar fake news, a gente tem visto aí, infelizmente, participantes dos nossos grupos partilhando aí fake news, sem saber a fonte de informação correta. Vamos evitar esse tipo de coisa. Então o recado que eu quero deixar para vocês é que participe da federação, participe do seu sindicato e quando participar dos nossos reuniões leve isso para a sua base, traga sugestões para fortalecer cada vez mais o movimento sindical. É isso que eu tenho por agora e até a próxima.